Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje é segunda-feira. Vou começar um vlog pra vocês, um vlog de faxina, rotina, tá bom? Bem real aqui de casa. E esse vídeo, gente, é em collab com duas amigas aqui do YouTube. É a Mara Delgado e a Bruna Souza, tá bom, gente? Lá elas também vão mostrar a rotina dela. A Mara vai fazer uma faxina e a Bruna vai mostrar a rotina dela, tá bom? Então, o link das duas vai estar aqui na descrição do vídeo, gente. Vocês vão arrumar o canal. É super parecido com o meu. Elas mostram a rotina dela sendo mãe, dona de casa, tá bom? E é isso. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo. Quando terminar meu vídeo, gente, vão lá conhecer o canal delas duas, tá bom? Se inscrever, deixar um curte, um comentário, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha, meus amores, eu vou mostrar logo aqui a sala pra vocês, tá? Aqui na sala não tem muita coisa pra organizar. Tem mais coisa ali pra me tirar, ó, que é as coisas do Laércio, né? E aqui o chão eu tenho que varrer, porque tá cheio de areia por causa da moto do Laércio, né? Tirar essa rede daqui, que eu tava me balançando com a Yasmin. Varrer, passar o pano e guardar essa roupinha aqui da Yasmin, ó, que tava secando. Aí aqui, ó, aí aqui, meus amores, na cozinha, eu tenho essas louças pra me lavar, que eu lavei agora de manhã, né? Aí tem algumas loucinhas, mas é bem pouquinho, é só uma xícara isso aqui do café. Têm que limpar esse fogão aqui, limpar o chão e organizar. Aí ali no quarto não tem muita coisa pra mim fazer, não, mas eu vou mostrar pra vocês. Aí hoje eu vou limpar meu canchão do café, que ele tá muito sujo, tá precisando, gente. Então é isso, tá cheio de poeira. Aí eu vou fazendo tudo e vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, meus amores, limpei aqui o fogão pra mim poder cozinhar, né? Porque a pessoa fazer comida com um fogão assim sujo, aí é ruim. Aí eu só limpei mesmo assim por cima, gente, porque aí eu limpei assim, né? Dei uma limpeza legal, pelo menos pra mim poder cozinhar agora. Porque aí eu tenho que fazer o almoço, gente, já vai dar 11 horas. Aí a Yasmin tá dormindo, eu tenho que fazer almoço pra Yasmin e pro Pedro. Aí eu vou fazer um franguinho aqui cozido e depois eu volto com a faxina. Meus amores, agora é uma hora da tarde e a Yasmin e o Pedro tão dormindo. Eles já comeram, né? Já almoçaram e foram dormir. Aí eu pensei assim, ah, eu vou tirar um cochilo também. Mas, gente, eu não vou não. Eu vou logo organizar a casa, porque senão depois a Yasmin acorda e eu não consigo fazer mais nada. Então agora eu vou limpar meu cantinho do café, que tá bem sujinho. Aí eu vou tirar a poeira dele. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. Some warmth inside me kept me afloat. But like heaven, I found my bones. It gave me comfort when I feel alone, you're gone. Se inscreva no canal. 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 E agora eu vou varrer aqui a cozinha, né? Que tá suja, ó. E a sala. E depois eu vou passar o mope. E aí, 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 eu vou passar o mope. pitadinha lá com o mope. E eu vou ja, mano, p? Eu vou passar o mope. E aí, eu vou passar o mope. E eu vou passar o mope. Toda estranhada Então bora cuidar, gente Se tiver tempo, eu vou levar, gente Se tiver tempo, eu vou levar, gente Nevera stay Nevera stay Nevera stay Nevera stay Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, meus amores, ó. Finalizei, né? Graças a Deus. O chão, passei o pano, varri, coloquei os tapetinhos no lugar, né? Tá tudo organizadozinho. Agora eu vou mostrar a cozinha pra vocês. Ó, coloquei o plástico da mesa, né? Que eu tinha tirado pra lavar e limpei aqui, ó. Deixei organizadozinho o micro-ondas. Tá limpo o fogão, sem louça na pia, graças a Deus. Varri o chão e passei o pano também. Limpei ali, né? Como vocês viram, o cantinho do café. E tá tudo organizadozinho, gente. Agora só tem dois beberizinhos aqui, ó. Lindos, né, gente? Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa muito like, porque ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, tá certo? E assim vem outras pessoas conhecer o nosso cantinho. E já se inscreve se você não é inscrito. E, gente, não se esqueça de passar lá no canal das meninas. O link vai estar aqui embaixo, tá bom? Mara Delgado e Bruna Souza. Vou deixar o link na descrição do vídeo do canal das duas. Espero muito que vocês vão lá. Se inscreve, diz que veio por mim, pelo meu canal, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo.